DJ Rafinha 17, no toque do Fora da Lei DJ Rafinha 17, solta, solta a putaria porra Tem que respeitar, é o DJ Guinho da ZS, tá bom? Rafinha 17, hoje que tá no toque Paredão fora da lei, vai ficar na mão dos bigodes Rafinha 17, hoje que tá no toque Paredão fora da lei, vai ficar na mão dos bigodes Fazer beat, comer puta puede puede Puedo Fazer beat, comer puta puede Grammy 17, no toque do Fora da Lei Esporte, fazer beat, comer puta puede Paredão Fora Dali Come, comer, comer, puta Rafinha e ZLuelfrmer Rafinha e ZLuelfrmer Hoje que tá no toque Paredão Fora Dali Vai ficar no k tik king Na mão, na mão, dos bigode Paredão Fora Dali Vai ficar na mão dos bigode Surra surra surra... Zinha em esporte, fazer vid e comer puta buracinha em esporte, fazer vid e comer puta Paredão fora da linha, vai ficar na mão dos bigode Paredão fora da linha, vai ficar na mão dos bigode É o DJ Guinho da ZS, vai te arrastar E aí o DJ Guinho da ZS, tá no mundo da lua, cara? A vinha, a vinha dó 17, ele é rei delas Te dá piroca no cu, te dá piroca na bela E a vinha 17, volta a putaria, porra É o DJ Guinho da ZS, vai te arrastar pro mandrel É o Rafinha 17, caralho, tem que respeitar